Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acessa ftecstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutorestech. Usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto. E é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa. Seja muito bem-vindo, você está aqui no quadro Rapidinhas FTECH do canal Fernando Tutorestech. Estava saindo agora aqui, olha, e resolvi gravar um vídeo para vocês rapidão aqui. Muita gente tem me perguntado, coisa simples, né? Fernando, qual a diferença do Ivo Série 6 para o Ivo Série 7? Vamos lá, qual seria o melhor? É o que as pessoas têm dúvida. Quero te falar o seguinte, quando se trata de Ivo Série 6, por exemplo, como o Ivo 13, o Ivo 12, o Ivo W26, o Ivo W46, esses Ivos são chamados Ivo Série 6. O que acontece? Por que Série 6? Geralmente, como eu sempre falo para vocês aqui, eu falo que a Ivo faz uma homenagem à Apple, então essa questão seria somente uma nomenclatura, digamos assim, dos smartphones da linha Ivo para parecer um pouquinho com o Apple Watch, tá certo? Isso não vai ter relevância em muita coisa, tanto é que se você for ver, por exemplo, vai ter aí sim outros Ivos com especificações, por exemplo, Série 5 ou até mesmo Série 4, tá bom? Já o Série 7, por exemplo, trouxe agora no Ivo W37, que é o último Ivo lançado até o momento da gravação desse vídeo, isso já querendo dizer o seguinte, olha, vem o Apple Watch Série 7 por aí, então é claro, vamos lançar o Ivo Série 7, que é o W37. E certamente também quando for lançado outras variações da linha Ivo, a partir do W37, outras variações e também até mesmo o Ivo 14, certamente ali atrás do Smash Watch, na informação, você vai encontrar sim o Watch Série 7 ou Ivo Série 7. É somente isso, não tem outra situação, tá bom? Se você quer mais quadros rapidinhos da F-Tech com esse tipo de dúvidas aí, pode comentar aí embaixo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência, a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!